O meu estilo não muda, fórmula do punk me inspira Nem tente me derrubar, governista traíra História beia do coração, quem não aguenta? A galera explode com a pancada que arrepenta O novo milênio é uma luz no pedotônio Dizem que vão melhorar com o nosso país, ideia inútil As favelas aumentam e com elas aumentam os sonhos Os pais desempregados queimando seus neurônios Os filhos que com o tempo caem na vida da malandragem Prefeto tá no conforto, barro importado, sua paz virada e isso vai nascer Vai da guerra, última ponte vira até o mar Vai da guerra, dá-lhe curtir o café A inspiração vem quando menos espera Esteja com teus primos, você faz uma volta na favela Um menino de 8 anos de idade E vem de estudar, ficar na praça, mal a vendendo chocolate Desde pequeno já sabe o que é o certo e o errado Sua mãe reclama na hora do almoço e diz que ele está cansado Na hora do jantar, nem sequer olhou para o prato Dez anos mais pra frente, já era o patrão do pedaço O almoço e o jantar, sempre em parco Mas o sujeito acabou, chocolate só anda trepado O menino do chocolate, agora trabalha com barba Não ganha mais um real, ganha 10 mil Ele é o caro e isso vai dar o fim Vai da guerra, última ponte vira até o mar Vai da guerra, dá-lhe curtir o café Ela é a inspiração, vem quando menos espera Esteja com teus chocolates, você faz uma volta na favela Um belo sábado saiu para se divertir Não sabia o que estaria por vir Reúne todos os amigos como se estivessem se despedindo E lá de longe, escuto um barulho dos tiros Quando de repente moveu seu braço e sua mão Dizendo assim, tô sentindo uma dor no meu coração E rolinha do destino, seu fim foi no corra da esquina Esteja com teus cabeças, você faz uma volta na nossa doença Vai da guerra, última ponte vira até o mar Vai da guerra, dá-lhe curtir o café Ela é a inspiração, vem quando menos espera Esteja com teus cabeças, você faz uma volta na favela Vai da guerra, última ponte vira até o mar Vai da guerra, dá-lhe curtir o café Ela é a inspiração, vem quando menos espera Esteja com teus primos, você faz uma volta na favela Esteja com teus papaié, você faz uma volta na favela Esteja com teus Augusto, você faz uma volta na favela Esteja com teus papaié, você faz uma volta na favela